Tudo o que penso não tem mais valor, pois todos nós vamos morrer O que aceitamos não evoluir, consumir se tornou meu prazer Sonhos descartáveis tentam me vender O mundo é uma liquidação Pra mim não importa o preço a pagar, faz ele em minha destruição Diga a Deus, pois esse é o fim Agora o caos é a revolução que nós vamos ter que enfrentar Abra os olhos, veja ao seu redor, pois tudo logo acabará Não foi um cometa que caiu do céu, que fez tudo se extinguir Foi nossa vontade querer sempre mais, ter tudo não te fez feliz Diga a Deus, pois esse é o fim Que eu escolhi para mim Diga a Deus, pois esse é o nosso fim Não foi um cometa que caiu do céu, que fez tudo se extinguir Foi nossa vontade querer sempre mais, ter tudo não te fez feliz Diga a Deus, pois esse é o fim Diga a Deus, pois esse é o nosso fim Que eu escolhi para mim Diga a Deus, pois esse é o nosso fim